Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Diogo Dalô, João Cancelo, António Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio Monteiro, Vitinha, William Carvalho, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Horta. São estes.